O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul realizou esta terça-feira a segunda audiência do caso de impugnação da presidente Park Geun-hee. A comissão parlamentar que lidera o processo e os advogados de Park não chegaram a um acordo em relação às testemunhas e provas a serem discutidas, uma terceira audiência está marcada para sexta-feira. A ex-chefe de Estado foi acusada pelo Ministério Público por alegadamente se ter deixado influenciar por uma amiga, Choi Sun-sil, que terá extorquido dinheiro junto de algumas das maiores empresas do país, aproveitando-se da relação próxima com a presidente. As acusações forçaram Park a demitir-se. Os apoiantes de Park esqueceram-se dos verdadeiros valores do conservadorismo e isso resultou na perda de confiança do povo. Ignoraram a voz do povo, permitindo a Choi Sun-sil intermeter-se em assuntos de Estado. Após o colapso de Park, dezenas de deputados deixaram o Partido Conservador. 29 desses deputados paneiam em criar um novo partido e esperam conseguir o nome de Ban Ki-moon, tido como a melhor hipótese para conquistar a Casa Azul.